Cumprimento a todos com a gloriosa, santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de estar aqui fazendo aquilo com o Senhor colocou o meu coração, eu quero expressar meu agradecimento primeiramente a Deus, Pai Todo-Poderoso, a qual um dia me viu lá no lamassal do pecado, acreditou em mim e me arrancou de lá. E hoje estou aqui sentado no meio dos príncipes e escolhidos dele, assim como diz na sua palavra. Quero também agradecer ao presbítero Alex e o presbítero Paulo Sérgio, a qual me fez o convite e não posso deixar de agradecer ao pastor Roberto que também confiou e me autorizou a estar fazendo parte aqui em cima deste corpo de obreiro para estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Agradeço também ao meu pastor que além de ter me liberado para vir aqui ministrar a palavra também, optou em vir com a congregação cultuar juntamente conosco aqui, amém? A palavra a qual o Senhor botou no meu coração para que viesse a ser ministrada, já foi lida aqui hoje, mas quando Deus escolhe, Deus determina, Ele confirma, amém? Que se encontra no livro de evangelhos de Mateus, capítulo 28, amém? Amém? A partir do verso 16, tem-se por título a grande comissão, amém? Diz assim a palavra do Senhor, os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara, quando ouviram o adoraram, mas alguns duvidaram, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, amém? Soberano Deus e Eterno Pai, Senhor meu Deus, já foi lida a Tua Palavra, Senhor meu Deus, já foi compartilhada, já foi falada, ministrada aos nossos corações, soberano Deus e Eterno Pai, continue a falar conosco, como o Senhor está falando desde o início, Senhor, a partir deste momento, Senhor meu Deus, não seja mais o Diácono Reinaldo, mas o Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, a falar com a Tua Igreja, aquilo que o Senhor quer passar para cada um de nós, em nome de Jesus, já te louvo e te agradeço, amém. Podeis assentar. Meus irmãos, essa palavra é bem clara. quando nos diz que os onze, eles se dirigiram a um determinado local a qual Jesus havia lhes designado, porque o missionário, antes de mais nada, ele deve ser obediente, antes de mais nada, ele deve ser obediente a voz do Senhor, e para nós membros, para nós ovelhas, devemos ser obediente aos nossos pastores, porque aqui nesta terra, abaixo de Deus, ele é a nossa autoridade maior. Então tudo para nós sermos um bom missionário, tudo começa por aí, com a obediência, porque se nós não obedecermos a voz do Senhor, e não obedecermos ao nosso pastor, vai ser perca de tempo, nós saímos para o campo lá fora, o campo missionário, porque Deus não habita e Deus não acompanha o desobediente. Como é que eu vou estar na desobediência, desobedecendo a Deus, desobedecendo a minha liderança, o meu pastor, e vou para o campo missionário? Se no campo missionário nós vamos bater com uma grande batalha, nós vamos estar travando uma batalha espiritual, e debaixo da desobediência, nós vamos estar desguardados, nós não vamos ter a cobertura de oração dos nossos pastores, e nós não vamos ter o principal, a mão de Deus estendida sobre nós, porque Deus ele não agrada da desobediência. aí quando diz assim, ide por todo o mundo, e fazeis discípulos. Quando muitas das vezes nós vamos separar, ide por todo o mundo, e muitas das vezes nós somos separados para missionários, já vem logo no nosso coração, já arde logo o desejo de sair para fora, para fora do país, mas muitas das vezes o Senhor está nos preparando, está nos separando, está nos capacitando para fazermos obra missionária no bairro onde nós moramos. Porque muitas das vezes eu sou evangélico, mas o meu vizinho da direita não é, o meu vizinho da esquerda não é. E eu deixo de evangelizar o meu vizinho. Porque eu penso que fazer missão, é ir para fora. Muitas das vezes a missão a qual o Senhor nos confia, está dentro do nosso lar. É. É um filho que muitas das vezes sai da presença do Senhor, ou é um filho que muitas das vezes não ouve o nosso conselho e não quer vir para a casa do Pai. E então muitas das vezes nós nos entristecemos e deixamos de, ó, botar os nossos joelhos no chão. Orar é missão. Orar é fazer missão. Muitas das vezes, a missão a qual o Senhor nos determina, nós, esposos, é cuidar bem das nossas esposas. É cuidar bem dos nossos filhos. Muitas das vezes, a missão a qual o Senhor determina para as mulheres é ser uma boa esposa, é cuidar bem do teu marido, é cuidar bem dos teus filhos. Mas quando falamos assim, muitos já dizem, logo é irmão. Mas eu não deixo faltar nada para os meus filhos, não deixo faltar nada para a minha esposa. Ei, cuidar não é só suprir as necessidades de uma dispensa, não. Cuidar não é só todo um mês, dar o dinheiro para pagar as contas, não. O dia tem 24 horas. Quantos minutos nós dedicamos para sentar e conversar com um filho? 24 horas. Quantos minutos nós tiramos para conversar com as nossas esposas? Esposas, quantos minutos tiram para conversar com os teus maridos? Para ouvir? Porque muitas das vezes, tanto o marido como a esposa, por mais que parece ser forte, está firme, muitas das vezes precisa ser ouvida. Muitas das vezes precisa ser ouvida. Muitas das vezes precisa desabafar. E assim também, nós homens, muitas das vezes, temos nossos momentos de carência. E a carência que eu digo, é daí, esposa, tirar uns minutinhos do seu tempo para nos ouvir, para ouvir o que nós estamos passando, para ouvir o quanto está sendo difícil no nosso dia a dia, a nossa batalha. E aí, missão não é só fazer mala e ir para outro país, não. Missão é olhar para quem está do teu lado e estender a mão. Missão é ouvir o desabafo de quem está do teu lado. Missão, irmãos. É quando Deus toca em uma pessoa para te procurar e desabafar, contar o teu problema. É você dobrar o teu joelho e apresentar a causa do teu irmão. Não é sair falando o que ele veio falar com você, não. Porque eu tenho certeza que ninguém vai procurar uma outra pessoa para falar dos seus problemas pessoais, se não for direcionado por Deus. Aí Deus lhe dá um voto de confiança, uma da pessoa te procurar. E ao invés de você estender a mão e ajudar em oração, você sai compartilhando o segredo do teu irmão. Muita vez a gente fica sabendo ouve falar uma dificuldade entre casais. E ao invés de eu dobrar o joelho e pedir o Senhor para restituir, restaurar, renovar. Nós vamos torcer para que isso acabe de vez. Onde é que está a missão nisso, irmãos? Irmão, o que você está falando não tem nada a ver com o tema. É missão. Nós temos a missão de cuidar uns dos outros. Nós temos a missão de orar uns pelos outros. O Senhor Jesus nos ensinou isso. O maior missionário que teve nessa terra foi Jesus. Jesus, ele foi pai, ele foi filho. Jesus, ele foi médico, ele foi advogado. Jesus, ele foi tudo. E nós, muitas das vezes, temos uma só missão e não queremos cumprir. Aí, muitas das vezes, enchemos a boca. Estou falando no geral, irmão. Muitas das vezes, nós enchemos a boca para dizer Senhor, eis-me aqui, envia-me. Ei, Senhor, não vai fazer isso porque se você não está conseguindo nem uma simples missão de cuidar do teu lar, Deus vai nos enviar porque Deus ama, Ele cuida, Ele zela. E Ele não quer que eu seja envergonhado lá fora. Ele não quer que você seja envergonhado lá fora. Então, se nós não estivermos realmente ali cessado na palavra, dentro da obediência, e começarmos a cumprir com a nossa missão, dentro do nosso lar, na nossa vizinhança, Ele não vai nos mandar para um campo missionário, não, irmãos. Porque o inimigo, ele é astuto. E ele vai querer te envergonhar lá fora. Ele vai querer te envergonhar num campo missionário. E com isso, você pode se abalar tanto e pecar contra Deus. Porque aí você vai blasfemar contra Deus, sendo que o erro está em mim que não me preparei. Sendo que o erro está em ti que não se preparou como missionário para eu ir para a batalha. Jesus fala que toda autoridade foi dada a Ele sobre os céus e sobre a terra. E também na Tua palavra, Ele nos diz e nos garante que tudo o que Ele fez, se nós crermos e obedecermos, poderíamos fazer a mais. mas para que isso venha a acontecer, temos que ser obediente, temos que nos preparar. A palavra antes dela ir aí, irmão, ela se corta aqui. E eu estou falando, estou citando questão de falha como pai, porque faltou isso da minha parte com o meu filho. Eu cobrava muito dele, mas eu não tirava um tempo para sentar e conversar. Eu não tentei ser amigo, me aproximar verdadeiramente. Aí depois ficava me perguntando, onde foi que eu errei? Eu falei como missionário. Eu falei na missão de ser pai e cuidar, zelar. Hoje estou correndo atrás. Porque hoje o meu filho, ele vive debaixo dos meus joelhos. E o Senhor vai restaurar. O Senhor vai trazê-lo de volta para a casa do Senhor. Porque eu cobrei do meu filho muito dentro da palavra. Mas muitas das vezes, eu não fui exemplo. porque muitas das vezes, eu não sabia separar as coisas. E às vezes eu estava com problema do dia a dia, do serviço, e ele chegava para conversar e eu já me empurrava para lá e não queria conversar. Agora não, agora não tenho tempo, não tem conversa agora. Aí foi a minha falha. Eu falei como uma missão de ser pai. Ei, mas eu reconheci a tempo. Eu posso recomeçar da agora para frente. Porque é assim que o Senhor faz. Muitas das vezes, Ele permite que nós perdemos algo para que nós venhamos reconhecer o nosso erro. E recomeçar da onde paramos. Porque a palavra do Senhor fala, olhe, analise aonde parou. Volte. Pegue e recomece. Então é assim que funciona. Porque muitas das vezes, irmão, o vizinho está ali, ele precisa ser evangelizado. ah, mas ele não me dá ouvido, não para para me ouvir. Ei, evangelize com seu testemunho. Evangelize com teu testemunho, irmãos. Porque dia de culto, meu vizinho me vê sair bem vestido de casa. Dia de culto, eu estou vestido. Eu estou vestido. Os dias que não tem culto, eu estou do jeito que o inimigo gosta. Ei, eu vou evangelizar meu vizinho dessa maneira? a partir do momento que eu começar me comportar, da mesma maneira que me comporto na igreja, eu me comportar em casa, o meu vizinho mesmo vai me procurar. Vai ser mais fácil para mim fazer a missão a qual o Senhor me confiou de evangelizar, de levar a palavra dele e mostrar a verdade àqueles que necessitam ver. Se eu estou com visita, é a minha maravilha com a esposa, com os filhos e vice-versa. Mas se estamos só nós, muitas das vezes, o pau cai a foia, como diz aí, meu vizinho está ouvindo. Ele vai querer ouvir eu pregar para ele? É o que eu acabei de dizer que dentro da palavra do Senhor, eu tenho que cumprir a missão que o Senhor me confiou dentro do meu lar. O meu testemunho na minha vizinhança para que é só assim eu possa ir para o campo de batalha. Porque se eu não dou testemunho, não dou um bom testemunho para o meu vizinho, se eu for lá evangelizar ele, eu vou ser afrontado, eu vou ser envergonhado. Como é que eu vou sair para o campo missionário se eu não me preparo? Os jovens, o Senhor deixou uma missão tão fácil, honrar teu pai e tua mãe. E a cada missão a qual o Senhor nos dá, nós temos o privilégio de sermos abençoados. Porque os jovens, a missão a qual o Senhor nos confiou é honrar pai e mãe e quando nós honramos pai e mãe, dias de vida são acrescentados. Se nós dobramos nosso joelho para orar para um irmão, o Senhor, a palavra do Senhor nos garante que aquele que abençoa é abençoado. se eu estender a minha mão para ajudar, vai surgir mãos para me abençoar, para me ajudar. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom que toda missão querendo nos dar, Ele já nos garante a bênção, já nos garante a vitória. Mas muitas das vezes nós não prestamos atenção. porque muitas das vezes nós não queremos nos esvaziar do ego, da autoridade, não queremos nos esvaziar do eu quando só Ele é, só Ele pode, só Ele faz, só Ele transforma. o maior missionário de todos é chamado Jesus de Nazaré. Porque como já foi dito aqui, Ele foi juiz quando passou por esta terra, Ele foi advogado, Ele foi médico, Ele foi pai, foi médico porque Ele levou cura para aqueles que necessitavam, Ele foi advogado porque naquele momento que ia pedejar aquela mulher adúltera, Ele defendeu, Ele tomou a sua causa e defendeu. Ele foi pai porque quando a multidão necessitava, tinha fome, Ele olhou para o céu e multiplicou e alimentou toda aquela multidão. porque o pai Ele cuida, o pai Ele zela. Para nós sermos um bom missionário, irmãos, para termos o direito, estamos preparados de sairmos, para sairmos para o campo de batalha, para o campo missionário, nós devemos ser obediente. nós devemos além de ser obediente, nós devemos saber perdoar. É, temos que saber perdoar. porque muitas das vezes nós aí fora quando nós formos evangelizar uma pessoa o inimigo pode usar aquela pessoa para nos ofender. Aí nós não vamos perdoar aquela pessoa que nos ofendeu? Que missionário será esse? Será que nós estaremos preparados? Temos que ser obediente, temos que saber perdoar. E o principal, o principal, irmãos, ter compromisso, compromisso com a obra do Senhor. Porque se nós não tivermos compromisso, pessoas vão perecer lá fora. Pessoas na nossa família vão perecer. Porque nós não teremos o compromisso de levantar na madrugada para orar por ele. Nós não teremos o compromisso de encontro aqueles que estão necessitados, estão precisando lá fora. E como já foi dito aqui, irmão, cada um de nós aqui somos um missionário. porque Senhor Jesus chamou a cada um de nós e nos deu uma ordem. Ele não fez um pedido. O irmão Reginaldo frisou e deixou bem frisado aqui. Ele nos deu uma ordem. Ide! Ele mandou a mim, mandou a você ir para o campo missionário. nós queremos ser missionário, mas no nosso trabalho, nós não pregamos para os nossos colegas. Porque pensamos que fazer missão é ser convidado para viajar para fora do país, ou até mesmo para outra cidade. Mas fazer missão não é só isso, irmão. Fazer missão se começa com a obediência na sua liderança. A Deus em primeiro lugar e a sua liderança. aí vamos nos preparar. Vamos buscar, vamos tentar, vamos nos esforçar para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos exemplos por onde nós passarmos. Para que nós possamos evangelizar somente com nosso testemunho, a nossa maneira de se portar lá fora. Amém? Que o possa abençoar cada um dos irmãos e que o Senhor Jesus possa nos conceder uma nova oportunidade de estarmos reunidos aqui e que nós possamos entender que essa palavra assim como está sendo plantada no meu coração e no coração dos irmãos que ela possa germinar e nós possamos vir entender que para fazermos missão não precisamos ter passaporte para viajar para fora não fazermos missão nós temos que ser obediente e olhar para quem está à nossa volta amém agradeço a oportunidade em nome de Jesus rui de cruz se erigiu